Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais uma mensagem e eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu lhe pergunto, será que tudo que você tem enfrentado na vida, será que todos os problemas que você tem passado é culpa de Deus? Será que Deus quer realmente que você sofra? Se você quer descobrir isso, assista esse vídeo, até o final. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e deixe o seu like ou seu gostei nesse vídeo, para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas. É natural encontrarmos nos dias de hoje pessoas atribuírem suas derrotas, seus sofrimentos, suas angústias a Deus. Pessoas que quando perdem o emprego ficam desesperadas e acabam perguntando se Deus não está vendo isso. Pessoas que quando acontece uma tragédia sempre procuram atribuir as coisas ruins ruins a Deus. E não é assim. Por que só as coisas ruins podem ser atribuídas a Deus? Por que quando as coisas boas acontecem, as pessoas não glorificam a Deus? Pelo contrário, glorificam a si mesmo. Mas quando algo de ruim acontece, a pessoa prefere culpar a Deus por aquilo que está acontecendo. E não é assim. Muito bem, você conhece a história de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, que morreu e ficou ali sepultado quatro dias. Entenda bem, se você não conhece essa história de Lázaro, você pode acompanhar com mais detalhes em João no capítulo 11. Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro, a quem ele amava, a quem ele tanto admirava estava doente, Jesus disse que aquela doença não era para a morte, mas sim para que Deus fosse glorificado através dela. Olha só, aquela doença era para que Deus fosse glorificado através dela. Como assim? Será que todo mundo que está doente é porque Deus quer? Será que todo mundo que está no leito de dor é porque Deus quer que a pessoa está ali? Não. Eu quero que você entenda bem as coisas. Nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Estamos sujeitos a também ficar doentes. Não é porque nós somos de Deus que nós somos super-homens. Ou você, mulher, que você é uma super-mulher. Não. Muitas coisas que ingerimos, muitas coisas que nós bebemos ou comemos, isso agride a nossa saúde. Até pela maneira com que essas coisas são tratadas, a maneira como essas coisas são produzidas. Então, isso, de uma certa forma, em algum momento, vai afetar a saúde. Mas o ser humano precisa comer. O ser humano precisa se alimentar. Aí a razão da pessoa se cuidar e também se controlar vendo bem aquilo que ela come. Muito bem. Todos nós estamos sujeitos a ficar doentes. Não é que ficar doente seja a vontade de Deus. Não. Mas naquele caso de Lázaro, Jesus quis mostrar que Deus seria glorificado através daquela doença dele. Entenda bem. Jesus era Deus. Ele sabia muito bem que Lázaro iria morrer. Porque se você ler o capítulo 11 de João, quando ele recebeu a notícia, ele recebeu da seguinte maneira. Que Lázaro estava doente. Não que Lázaro estava morto. Logo após isso, Jesus falou para os discípulos que ele iria despertar aquele que dormia. E os discípulos, não entendendo, depois Jesus disse que Lázaro estava morto. Então, quando ele disse que aquela doença não seria para a morte, mas que Deus é quem seria glorificado por meio dela, Jesus, sabendo disso, sendo ele Deus, ele falou isso porque ele sabia que Lázaro iria morrer. Deus não seria glorificado pela doença, mas pelo milagre da ressurreição que Jesus sabia que iria acontecer. Então, existem coisas que acontecem na nossa vida que, por mais que não seja da vontade de Deus, mas por sermos humanos e estarmos sujeitos a isso, doenças acabam acontecendo, problemas acabam acontecendo. E qual é a vontade de Deus? Não é que sejamos vencidos pela doença, não é que sejamos vencidos pelo problema. A vontade dele é que venhamos crer, para que por meio daquela situação difícil, Deus seja glorificado. Imagina, meu amigo, minha amiga, minha irmã, as pessoas que lhe conhecem, sabendo da sua situação, o quão ela é difícil, vendo um milagre acontecer. Existem pessoas que, se você falar para ela de Jesus, ela acaba zombando de você. Mas imagina se acontece um milagre na sua vida, como a cura, a solução de um problema, coisas que ficam evidentes que foi a mão de Deus. Diante dessas situações, não precisa nem você falar de Jesus, porque o seu próprio testemunho de vida vai mostrar que Deus existe. E assim, ele será glorificado na sua própria vida. Jesus conhecia Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro. Então, ele sabia da crença que havia dentro de Lázaro. E certamente, a crença que havia em Lázaro, unindo-se ao poder do nosso Deus, o resultado chama-se milagre. E é isso o que Deus procura em nós. Se unirmos a nossa fé, se exercitamos a fé e unirmos essa fé ao poder do nosso Deus, o resultado é o milagre. E foi o que aconteceu. Lázaro, morto há quatro dias, ele ressuscitou. João, no capítulo 11, no versículo 34, diz o seguinte, E perguntou, onde o sepultaste? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Aqui, você viu o quanto Jesus era humano. Ele se comoveu com aquela perda. Não era qualquer pessoa. Quantas outras pessoas Jesus presenciou em situações difíceis e ele não chorou? Mas na de Lázaro, sim, porque havia essa afinidade dele para com Lázaro. Aí, continuando, diz, Olha a pergunta. Em outras palavras, não era esse aí que abria os olhos do cego? Se ele estivesse vindo a tempo, será que não poderia ter evitado a morte de Lázaro? As pessoas tentaram atribuir a morte de Lázaro a Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. Quando acontece uma coisa difícil, já querem arrumar um culpado e querem jogar a culpa em Deus. Com aquela velha expressão, será que Deus não viu isso? Por que Deus permitiu isso? Mas por que toda desgraça que acontece, a culpa só cai em Deus? Não é assim. Aí você vê a ingratidão do ser humano. E quando acontecem coisas boas, a pessoa não glorifica a Deus. Ela glorifica a si mesmo. Continuando. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Olha a dificuldade. Quatro dias, ele já estava sepultado. Em outras palavras, ele já estava podre. Mas quando Deus quer operar o milagre, não existe em pensílios. Não importa qual seja a dificuldade. Não importa qual seja a luta. Não importa qual seja o fundo de poço que você entrou. Se você crê, minha irmã, meu irmão, Deus vai tirar você disso. Porque a primeira coisa que Jesus pediu foi o seguinte, Olha, tirai a pedra. Em outras palavras, o milagre vai acontecer. Mas tem que remover essa pedra. Que era o que impedia Lázaro de sair. Uma vez, tirando esse em pensílio, veio a irmã dizendo, Senhor, mas ele já cheira mal, porque já é de quatro dias. E continuando diz, respondeu-lhe Jesus, Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Essa é a palavra do dia para você. É Jesus falando isso para você. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Pega essa palavra para você. Não importa qual seja a sua luta. Não importa qual seja ou quais sejam os seus problemas. Se você crer, você verá a glória de Deus. O milagre só aconteceria se a pedra fosse removida e se a pessoa crer. Trazendo para o lado espiritual, a pedra pode representar a dúvida, o medo, a insegurança, o desespero. Para Deus poder fazer o milagre na sua vida, essa pedra tem que sair. Porque enquanto essa pedra é chamada dúvida, medo, insegurança, desespero, tristeza, angústia ficar dentro de você, essa pedra vai impedir o milagre de acontecer. Ela vai impedir o milagre de aparecer. Então você precisa remover isso de dentro de você. Porque se você crer, como o próprio Jesus disse, verás a glória de Deus na sua vida. E quem olhar para a sua vida vai ver Deus. Lembra daqueles vizinhos que criticam você porque você é um cristão, um crente, e acabam zombando da sua fé? Sim, eles vão ter que baixar a cabeça e vão queimar a própria língua. Porque quando Deus faz um milagre, Ele faz um milagre para calar a boca de todo mundo e mostrar que Ele é Deus. Continuando diz, Então lhes ordenou Jesus, Desataio e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus e creram nele. É exatamente isso. Deus quer que as pessoas vejam. Mas para Deus fazer o milagre acontecer, você precisa crer. É uma junção. É a nossa fé em Deus se unindo ao poder de Deus. E o resultado dessa junção chama-se milagre. E todas essas pessoas que hoje veem a sua derrota, o seu fracasso, a sua humilhação, são essas mesmas pessoas que Deus vai fazer com que elas vejam o milagre. Não adianta você pedir para Deus tirar um vizinho seu, para Deus matar uma pessoa, para Deus levar fulano, beltrano, seja lá quem for, não precisa. Você tem que orar para que essas pessoas tenham muitos anos de vida, para que elas possam ver a grandeza de Deus na sua vida. Essa é a palavra do dia para você. Se creres, verás a glória de Deus. Palavras essas do nosso Senhor Jesus. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Se você gostou dessa mensagem, deixa aí o seu like desse vídeo para que ele possa ganhar relevância aqui no YouTube. Compartilhe o link do vídeo nas redes sociais e inscreva-se no canal. Até a próxima mensagem.